A concentração de servidores municipais no segundo dia de greve nesta manhã foi em frente à Prefeitura da capital. O movimento perdeu força depois da aprovação por 24 votos a favor e 12 contrários do projeto que muda o estatuto dos servidores. Foram mais de 10 horas de discussões na Câmara Municipal ontem, em um dia conturbado e de enfrentamentos entre os servidores e a Guarda Municipal. Hoje a categoria avalia a manutenção da greve no início da tarde, mas já está decidido que devem ingressar na justiça contra o projeto que deve ser sancionado pelo prefeito no prazo de 15 dias. Difere dois princípios constitucionais, que é o princípio da estabilidade econômica, ou seja, aqueles servidores que planejaram ao longo da sua vida pela carreira e que agora é quebrado este contrato. Então isso nós vamos questionar, assim como o princípio da irredutibilidade de salários. Nenhum servidor terá a sua remuneração, que é a base de tudo, reduzida. E existe uma proporcionalidade em todas as vantagens adquiridas. A gente espera que nos próximos cinco anos a Prefeitura de Porto Alegre deixe de gastar automaticamente em torno de 100 milhões de reais. E nos próximos dez anos alguma coisa em torno de 180 a 200 milhões de reais automático, ou seja, se ninguém fizer nada, automaticamente já subiria este valor. O novo texto amplia o prazo para cinco anos e reduz para 3% o percentual dos avanços automáticos do salário base. Também extingue os chamados adicionais de tempo de serviço para os novos servidores. Para os da ativa, mantém proporcionalmente aos anos já trabalhados. Também promove corte nas regras dos regimes especiais de trabalho e na incorporação de funções gratificadas.